Aqui quem fala é o deputado estadual Marcelo Mequeleto. É com alegria que me dirijo para desejar a todos um santo e feliz Natal e muita prosperidade em 2020. Que neste momento de reflexão, os sentimentos de esperança e fé se renovem para seguirmos em frente na certeza de novas conquistas. Não posso deixar de agradecer a todos que continuam confiando em nosso trabalho. Que neste momento sublime de profundos sentimentos, perdurem por todos os dias do ano que vai chegar. Que Deus abençoe a todos nós.